Pessoal, então no nosso último vídeo a gente torqueou os mancais com 5 kg e eu falei que a gente ia esperar uns 30 minutos para assentar tudo certinho e a retorquear e a gente colocar os pistões e as bielas para o lugar já. Só que olha que interessante, enquanto estávamos, eu cobri o motor e estava esperando dar os 30 minutos que eu sempre espero antes de repassar o torque nesses motores grandes, já fui puxar o conjunto de pistão e biela e aí eu fui pegar na ponta do virabriquim aqui para girar, para mim acertar ele aqui, para mim ver a posição certa e a hora que eu fiz isso aqui o motor, o virabriquim simplesmente não girou. Falei, bom, no torque final aí alguém travou e eu vou ver o que é e aí eu comecei a soltar, comecei a soltar, eu imaginei que poderia ser um mancal central por conta dos anéis de encosto que vem na própria bronzina, falei de repente alguma coisinha ali de errado, pode acontecer, ela dá uma estufadinha, pega as pontas dela, alguma coisa aconteceu, vim soltando nada. Quando soltei o mancal traseiro, o motor soltou, tirei as bronzinas, olhei, né, o visual tudo certinho, limpei, óleozinho de novo, coloquei, retorquei, travou. O que nós fizemos? Tirei todos os mancais, coloquei do lado, torquei todos os mancais de volta, né, limpei, tirei todo o óleo dele, torquei, peguei o micrômetro e o súbito e aí medi, né, fui conferir a medida, a medida do virabrequim, perfeito, zerei o súbito e comecei, bancar um, perfeito, dois, perfeito, três, perfeito, virei por aqui, quatro, perfeito, quinto, apertado. Do que eu queria, ele estava apertado 12,5, 0,12,5 a mais, falei, tem coisa errada nessa bronzina, alguma coisa, ou na bronzina, ou no mancal, falei, mas o mancal não foi mexido, pode ser alguma coisa na bronzina. Soltamos, e olha só, pessoal, a importância, a gente sempre utiliza material de qualidade, vocês viram eu abrindo, né, a caixinha das bronzinas de mancal, que são essa aqui, é, marca King, perfeito, A gente utiliza várias marcas de bronzinas, mas sempre de primeira qualidade e a King realmente é uma das melhores bronzinas que tem hoje no mercado, tá, uma das melhores e aí veio com um problema. Qual é o problema? Se vocês lembrarem no início do vídeo da montagem, eu falei que esse motor tinha sido montado há pouco tempo, que o motor, ele já estava 0,10 em polegada, ou seja, 0,25 em milímetros, que o virabrequinha a gente só poliu, mesmo as bronzinas tendo sido muito pouco funcionadas, as bronzinas a gente colocou um jogo novo, perfeito, então, só para vocês relembrarem, então lembrem-se que esse motor era 0,10, perfeito. Qual foi o meu espanto? Quando a gente foi olhar a bronzina, tirei as duas bronzinas, a bronzina furada que vai no bloco, 0,10, a bronzina superior que vai na capa de mancal, 0,20, pessoal. Dentro da caixinha da King, 0, eu abri na frente de vocês aqui, e a do mancal traseiro, aqui do quinto mancal, ela é mais larga, né, então a bronzina veio com uma bronzina 0,20, todas elas certinhas 0,10, a fábrica na hora de embalar por algum motivo, algum problema lá, em vez de colocar todas as bronzinas 0,10, me coloca no meio uma 0,20. Por que que eu estou mostrando isso para vocês? Eu poderia simplesmente não mostrar e tudo certo, mas que serve para vocês verem, né, antes às vezes de você sair brigando com a retífica, xingando alguma coisa, confere, vê se a fábrica às vezes não mandou fora de medida. Se tivesse marcado 0,10, o que que nós iríamos fazer? Nós iríamos pegar um micrômetro apalpador, iríamos medir a espessura delas, conferindo para ver se não tinha um problema na própria bronzina, tá? E aí, Eduardo, o que você fez? Bom, como a gente faz muito esses motores grandes, a gente sempre tem jogos de bronzina, sempre sobressalente, tá? Não vai valer a pena eu reclamar, apesar de que eu já tirei foto, eu vou mandar um e-mail para a empresa, eu deveria mandar para a King, mas eu não comprei da King, eu comprei de uma revendedora lá nos Estados Unidos, lá da Summit, então eu mandei um e-mail para ele, vamos ver se de repente eles bonificar também, tudo bem, senão tudo ok, perfeito? Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu tenho um recado muito importante para te dar. Se você quer se tornar um mestre na arte de preparação de motores, criar projetos que tenham muita potência e muita durabilidade, eu tenho um curso completo para você. São mais de 135 aulas, divididas em 19 módulos, para te levar do zero ao avançado na preparação de motores. Fazendo parte do time de preparadores Inject School, você recebe o aplicativo exclusivo dos alunos, onde você pode calcular a potência e o torque teórico dos motores e realizar os cálculos e taxa de compressão. Você ainda recebe um certificado de conclusão de curso para colocar aí na parede da sua oficina ou aonde você preferir. Se você quer saber mais sobre o assunto, temos um link aqui na descrição do vídeo. É só preencher e deixar os seus dados, que assim que tivermos novas vagas, entraremos em contato com você e você saberá em primeira mão.